Olá, alunos! Nesta videoaula faremos exercícios de aprofundamento e de fixação, até abrangermos a totalidade do processo. O objetivo da comunicação é informar. Se neste vídeo ele disser que Pelé foi o jogador de futebol que mais conquistou títulos mundiais, você poderá achar a informação interessante, relevante, dependendo do contexto em que ela estiver inserida. Se no próximo vídeo eu lhe disser a mesma coisa, no mesmo contexto, sem nenhum dado adicional, eu estarei prestando um desserviço à comunicação, pois ela se tornou vazia, não trouxe nenhum acréscimo ao que você já conhecia. E esse é o ponto que será explorado aqui. Para que você informe, o objeto da comunicação tem que conter algo novo, não importando a linguagem que você use para se expressar. Veja que há uma distinção. A comunicação contém algo novo. Isso é completamente diferente de a comunicação é nova. No primeiro caso, temos um objeto conhecido que sofreu alterações ou recebeu informes adicionais. No segundo caso, temos algo completamente novo, ou seja, estamos diante do desconhecido. Um signo, seja ele o que você conseguir imaginar, uma dança, um filme, uma música, um livro, etc. Se ele for completamente novo, ele causará estranheza. No design, por exemplo, vemos isso com frequência. Você tem um produto posicionado no mercado. Esse produto, para se manter, ou para alçar voo, em outras palavras, para melhorar a situação, ele terá de inovar. Mas essa inovação, na maioria das vezes, se dá aos poucos. Ela é homeopática. Tecnicamente, ela é chamada de incremental. Então, o que seria uma inovação incremental? São os signos informando algo novo para um determinado público. Aproveitando o exemplo do produto inserido no mercado. Algo que seja absolutamente novo seria uma quebra de paradigma e poderia causar repulsa, assustar, numa primeira impressão. Seria uma forma radical de se comunicar com o mercado. Esse tipo de inovação é a inovação radical. Isso sem uma preparação, por meio da propaganda ou apresentação em filmes de grande audiência, pode ser uma forma segura de conduzir um projeto promissor ao fracasso. Pegue, por exemplo, toda a teledramaturgia brasileira. As novelas, que são grande parte desse nicho, evidentemente mudaram dos anos 60 para cá. Mas mudaram pouco. E, principalmente, mudaram aos poucos. As chamadas dizem, a nova novela das oito. Seriado inédito. Que, de novo mesmo, com relação às produções anteriores, terão apenas pílulas de novidade. Quando houver. Se você analisar a produção inteira, 99% seguiu um padrão conhecido e 1% ou menos seria algo novo. Aquela cena que ficou emblemática, um episódio específico, um diálogo entre dois personagens. As grandes inovações trazidas por Michael Jackson não foram exatamente na área musical. Vieram da sua dança e dos seus clipes. Do ponto de vista musical, se você analisar as harmonias, o modo como as melodias estão inseridas nas canções, o ritmo, nem de perto, elas conseguiriam concorrer com as inovações da expressão corporal ou das abordagens audiovisuais trazidas na sua arte. Sem falar em mudanças comportamentais, nas danceterias, no vestuário, na moda, no agir, etc. Imagine você que alguns trabalhos de Michael tiveram um lançamento mundial, sendo que algumas escolas ao redor do mundo permitiram que os jovens assistissem a esses lançamentos em tempo real, o tempo real que era possível naquela época. Não pense que de alguma forma eu estou fazendo uma crítica negativa ao trabalho de Michael Jackson. Ser um expoente do pop é não poder inovar muito, nem com muita rapidez. Por outro lado, esta obra de Liggett, do ponto de vista musical, que fez parte da trilha sonora de 2001 O Modicéia no Espaço, foi inovadora. Aqui temos uma tradicional grande orquestra, tocando algo que soa diferente, que tem estruturas novas, que pertence a um sistema musical novo. Foi necessário criar o termo micropolifonia para se referir às texturas sonoras propostas por Liggett. Isso é uma inovação radical. obviamente que muito pouco popular. É muito difícil você comunicar algo novo de uma forma inovadora. Eu sempre proponho para os alunos que me tragam na próxima aula alguma ideia nova, um estilo de imagem diferente de tudo que se viu, um tipo de texto completamente diferente, pode ser um trecho de uma música. Por isso que atores, pintores, escritores, designers, arquitetos são tão cultuados quando conseguem comunicar algo novo ou de forma inédita. A mudança é algo que você não consegue evitar. Veja a segmentação que tem ocorrido na TV. Antes você tinha alguns poucos canais que filtravam, escolhiam o que seria exibido. Era um domínio, uma manipulação do que seria divulgado. E atualmente você tem uma quantidade enorme de canais voltados para um público cada vez mais específico. Sem falar da ruptura causada pela internet. A comunicação, ao contrário do que muitos pensam, não está subordinada às palavras, nem aos sistemas que as contém. A objetividade da palavra é indiscutível, mas o seu campo de atuação tem limites. Isso é fantástico. É imediato. Específico. Funciona. Se você fosse passar essa informação por meio da dança, seria muito mais complicado. Pela linguagem dos sinais, tudo bem. Imagine-se usando de palavras para descrever uma peça de balé. Seria insuficiente, inadequado, vago. Se estaria mais bem informado sobre a dança, se assistisse a 15 minutos de um balé, do que se lesse uma enciclopédia inteira composta apenas de palavras. Cada linguagem tem as suas particularidades, que talvez não possam ser alcançadas por outras linguagens. Uma escultura não poderia ser satisfatoriamente descrita por palavras. Quando você estivesse na presença dela, a sua interpretação seria diferente. Você não conseguiria comunicar satisfatoriamente formas arquitetônicas apenas pela expressão corporal. Você não conseguiria comunicar satisfatoriamente as formas e cores de um quadro de Kandinsky por meios musicais. Mas não seria possível expressar com a mesma naturalidade, o mesmo realismo, a textura das pedras, a brisa, os odores na assepsia de uma sala de cinema tradicional? Após essa larga introdução, vamos fazer alguns exercícios. Preste atenção nesse vídeo e analise as diversas mensagens que lhes serão enviadas. Obviamente que as palavras não foram precisas e a expressão corporal informou com mais qualidade. As linhas descendentes mostram que há um sentimento de tristeza, de abalo emocional. Obviamente que as lágrimas e os gestos foram muito óbvios. O rosto é um emissor de sensações e sentimentos. Que mensagem você consegue captar nesta outra imagem, sem a presença do rosto? A postura corporal e a ascensão de alguns movimentos deixam transparecer o prazer, a leveza de espírito, a felicidade. Não temos informações precisas que só as palavras poderiam oferecer. Está feliz por quê? Descobriu que vai ser mãe? Foi convidada para uma viagem? Adora estar num campo florido num dia de sol? Movimentos ascendentes trazem essa mensagem de alegria, leveza, prazer, felicidade. Pessoas que fazem constantes movimentos ascendentes são aquelas que dizem coisas do tipo Meu filho estava mais bonito que o noivo. Ou então, minha filha tem mais classe do que todas as outras debutantes juntas. São pessoas de linguagem hiperbólica que exageram um pouquinho. Curvar-se para a frente nem sempre é um sinal de depressão. Os signos que compõem estas cenas comunicam essa diferença. Há quem ore e se submeta a um ser superior curvando-se para a frente, confessando seus pecados, agradecendo. Vamos ver agora a importância da intensidade, da velocidade e do timbre na expressão vocal. Para o mesmo vídeo, transmitiremos mensagens com interpretações diferentes. Trinta anos dedicados a essa empresa e uma demissão sumária, sem nenhuma explicação. E agora? Mesmo usando sapato e paletó, sair daquela cidade foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Vejam a importância da expressão vocal na transmissão de uma mensagem. Posturas e gestos espelhados demonstram perfeita afinidade entre os envolvidos. Seria inimaginável acreditar que estas duas pessoas estivessem se ofendendo. Além do espelhamento, as pessoas inconscientemente sincronizam os movimentos. Movimentos ascendentes com essa efusividade indicam vitória ou felicidade extrema. Padres e juízes, pessoas que têm que passar uma ideia de equilíbrio, mantêm-se, na medida do possível, com os corpos eretos e fazem movimentos verticais e horizontais, como os braços, para passar essa ideia, essa mensagem de equilíbrio. Uma cena que tenha movimentos para todos os lados, de forma desordenada, poderá resultar em algo confuso que provocará o riso, pela situação exagerada, caótica. Esse tipo de miscelânea de linhas para todos os lados costuma estar presente em situações de profundo desentendimento. Uma discussão séria, uma briga. Profissionais que trabalham com imagens ou formas tridimensionais utilizam-se dessas linhas para aumentar a expressividade dos seus trabalhos e atingir o novo. Veja a pintura A Menina Doente, de 1907, como ela consegue expressar a fragilidade da vida por meio da postura descendente do corpo da mãe. A valorização que demos ao conteúdo da mensagem poderá levar à equivocada conclusão de que quanto mais informação houver, melhor será. Na realidade, a falta de informação leva à monotonia, tanto quanto o excesso de informação. Um livro, ou filme, ou qualquer outra produção, onde tudo o que você espera sempre acontece, se torna monótona, pela exagerada previsibilidade. Do mesmo modo, se nada do que você espera acontece, o excesso de informações também leva à monotonia. Espero que tenham gostado e aguardem com linhas ascendentes a nossa próxima videoaula. Até lá! Tchau!